Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao canal Agência de Dicas. Hoje é dia de conhecer um lugar super especial, com pessoas maravilhosas, muito agradáveis e acolhedoras. Hoje nós vamos visitar Paulo Afonso na Bahia. Vem com a gente! Finalmente pegamos a estrada em direção a Paulo Afonso, localizada no Sertão Baiano, a 460 quilômetros da capital. Chegamos aqui no Monumento Natural do Rio São Francisco. Vamos apreciar essa belíssima paisagem. E que monumento! A cidade de Paulo Afonso fica situada à margem do São Francisco, fazendo divisa com os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O município é privilegiado pela natureza que premiou a região com belas paisagens e muita água. Vamos aproveitar para registrar novamente esse momento. A principal característica de Paulo Afonso é ter sido a primeira usina subterrânea instalada no Brasil. Suas turbênes encontram-se mais de 80 metros abaixo do nível do Rio São Francisco, quando ele tinha sua capacidade bem maior. E por que Paulo Afonso é tão quente? Porque está situado na área do Sertão Nordestino. A temperatura média é levada em torno dos 30 graus, chegando a 40 graus nos períodos mais quentes, que ocorre de dezembro a janeiro. Vamos continuar registrando as nossas imagens. Eu amo Paulo Afonso e aqui moram pessoas tão especiais, de um coração que você não faz ideia. Pense, são aquelas pessoas que a gente quer abraçar a todo momento. Estamos passando agora na frente do terminal de ônibus aqui de Paulo Afonso, na BR-210. Vamos passar devagar para que você possa apreciar essa paisagem. Olha só, eu amo Paulo Afonso, terminal integrado, ou seja, terminal de ônibus. Na parte de trás, você vai encontrar o centro de distribuição, ou seja, a CEASA. Seguimos pela BR-210. Aqui na BR-210 você vai encontrar vários pontos comerciais, inclusive uma borracharia para caminhoneiros. Uma borracharia que cuida de caminhões e de carros de alto porte. Aqui está a borracharia Encontro dos Caminhoneiros. Lá você pode falar com o Sr. Lula. Vamos mostrar mais um pouco da BR-210. E tem algo aqui que eu quero mostrar para vocês mais para frente. Vocês conhecem o Tuk-Tuk? Logo, logo eu vou mostrar. É considerado um Uber aqui na região. Aqui dá acesso para a prainha Glória. Seguimos então agora para a parte da diversão. Vamos nos distrair um pouco com a família Bezerra. E os preparativos. Aqui tem muita carne de carneiro. E a turma está animada. É tão quente que estourou até uma melancia. Eu já estou pronta. Finalmente chegamos na chácara da nossa amiga Duda. Uma chácara belíssima. Linda demais. E olha só que presente da natureza. O dia está belíssimo. Eu não sei se por muito tempo. A natureza, ela é perfeita. Mais um registro. E eu que não sou boa nem nada, registrei mais um momento. Agora deixa eu mostrar para vocês toda a chácara e o seu dormitório. Aqui está o dormitório. O chalé. Olha só a piscina. Aproveito para fazer mais um registro. Que linda! E eu que não sou boba nem nada, vou dar a minha voltinha. Mas percebam que o dia já está mudando. Parece que vem uma tempestade por aí. Olha quanta nuvem de chuva. É, eu estava certa. A tempestade chegou e até raio está caindo. E muitos trovões. Olha só que ventania tão forte. O dia mudou de repente. Muita chuva. A chuva deu uma trégua, mas a noite faltou energia e foi necessário voltar para a casa da família Bezerra. Vamos nos organizar, porque no dia seguinte nós vamos conhecer o centro de distribuição aqui de Paulo Afonso. A CEASA. Finalmente chegamos na CEASA, no centro de distribuição. E aqui do lado esquerdo vocês observam a feira. E como é bom comer um pastelzinho com caldo de cana da feira. Hummm... Aqui nós vamos encontrar muita coisa diferente. Vamos filmar bem discretos, porque as pessoas elas ficam um pouco envergonhadas. Olha só quanta fruta, melancia, queijo, doce, chapéu, sandália. Ah, eu quero um chapéu desse. Vamos filmando bem discretos, para não deixar ninguém envergonhado. Olha só. Olha só, tomate. Olha, olha aquela melancia. Nossa, nunca tinha visto uma melancia neste formato. Melão, maçã, abacaxi. Tudo fresquinho. Essa feira ela é enorme, tem uma variedade. Olha a barraca do pastel com caldo de cana. Aqui vai ser minha próxima parada. Seguimos filmando tudo, para trazer muita coisa bacana para vocês. Olha aqui, do nosso lado direito está o centro de distribuição. Do lado esquerdo é a nossa feira. Olha como ela é grande. Aqui tem de tudo. Você vai encontrar de tudo. Tem bolo, queijo, pastel, chapéu, sandália, roupa, uma variedade extensa de produtos. Olha a batata doce, a macaxeira, adoro macaxeira. Temperos. Olha ali o docinho. Olha o pão de mel zero lactose. E quem se arrisca dizer do que se trata? Hum, pé de moleque. Conhecido também como Manoê. Eu trouxe cinco para casa. Olha só, ele é aberto. Delicioso. Vamos dar mais um andado. Olha os queijos. Esse queijo é muito gostoso, muito delicioso, com gostinho de leite de fato. O quilo do queijo aqui varia de R$ 24 a R$ 27, porém é o queijo. Você vai encontrar também queijo de manteiga. Esse outro queijo mais escurinho aqui, eu não posso falar o nome, porque se não... Olha o pastel. Porque se eu falar o nome desse queijo, o YouTube vai bloquear o meu vídeo. Aí depois vocês procuram aí. Olha só, queijo de manteiga, manteiga de garrafa, manteiga doce de leite, tudo de bom.com.br Olha só, doce. Hum, esse queijo tem um sabor assim bem diferente. Já separei aqui os meus doces de jaca, de goiaba, meu doce de leite. É claro, eu estou fazendo a minha feirinha. Olha quanto doce. Você vai achar também a melancia sem semente. Olha como ela é diferente. Aqui tem bastante. Olha o girimum, daqueles girimum mais pequenininhos. Olha aqui, a galinha, doce. Seguimos filmando bem discretamente. Olha ali, o pavão. Tem também melão chinês. Uma receita desse melão chinês é você bater no liquidificador com gelo, leite e um pouco de açúcar, que fica delicioso. E quem foi que disse que eu não vou levar um melãozinho desse para provar? Ah, vou. Mais um clique. Vamos novamente passar na frente do terminal de ônibus de Paulo Afonso. O terminal de transporte urbano Paulo Afonso. Seguimos novamente pela BR-210 para que a gente possa te mostrar a paisagem. E aqui está a Policlínica. Olha só, centro, Bahia, 210. Olha o Tuk Tuk aí, que eu queria mostrar para vocês. É como se fosse o Uber daqui. O Tuk Tuk é um triciclo motorizado com cabine para transporte de dois ou três passageiros, usado como táxi, nas cidades da Índia. E a sua velocidade chega a 35 km por hora. Ai, que bonitinho. Parece uma carruagem. Tem Tuk Tuk é gasolina, Tuk Tuk é energia solar. Aqui tem bastante. Mais um Tuk Tuk. Eu não disse que aqui tinha bastante? Olha só, um amarelinho. Chegou a hora de nos despedirmos da família Bezerra e agradecer por todo o acolhimento. Vamos ficando com saudade de Paulo Afonso. Pegamos agora a estrada de volta para casa. Vamos voltar para Paulista, Pernambuco. Quando você projeta uma viagem, quando você projeta uma viagem, o que te deixa mais motivado, mais entusiasmado em uma viagem? Você fica ansioso para chegar no lugar? Ou você curte a viagem, curte o caminho? Eu vou te contar o que é que eu sinto quando eu programo uma viagem como essa. Eu aproveito cada momento. Eu aproveito cada presente de Deus. A criação de Deus. Olha só essa imagem. O que parece? Parece um vulcão. É uma belíssima paisagem. Até as rochas eu acho bonito. Estamos passando aqui agora no parque eólico. Mas olha só acima. As nuvens. As nuvens carregadas de chuva. Que traz para a gente uma paisagem bem interessante. E agora? O que é que você consegue ver nessa imagem? O reflexo do sol por entre as nuvens. Refletindo na terra. Quem poderia nos ofertar tamanha beleza? Por isso que eu digo. A viagem, ela precisa ser aproveitada do início ao fim. Eu fiz questão de registrar cada momento. Porque são momentos e imagens únicas que talvez a gente não consiga mais ver da mesma forma. Mas tudo isso é um presente de Deus para nós. Para darmos mais valor à vida. Para darmos mais valor à natureza. Para darmos mais valor a nós mesmos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tamanha beleza. Obrigada, Senhor, por tamanho presente. Seguimos apreciando essa maravilha. Mas percebam que as nuvens de chuva estão se formando cada vez mais. Mas não deixa de ser linda. Porque a chuva, ela é linda. Ela é bênção. Ela é maravilhosa. Olha só. Muitas nuvens de chuva. E nós vamos ter que passar por ela. Chegamos na chuva. E aqui vai encerrando mais uma viagem. Esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Beijinhos. E aí? O máximo, não é? Pessoas agradáveis, acolhedoras, super divertidas. Se você gostou, compartilha essa dica de viagem com seus amigos. E não se esquece, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. E se quiser nos acompanhar também nas redes sociais, pode acessar o nosso Instagram que está aqui no vídeo. Por enquanto, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.